Pois já faz muito tempo que chove no dia do mundo É chuva das águas, é chuva do céu É chuva que manda o nosso senhor É chuva que manda o nosso senhor Pois já faz muito tempo que chove no dia do mundo É chuva das águas, é chuva do céu É chuva que manda o nosso senhor Na floresta eu sou indígena, na mata eu sou caboclo e nas águas eu sou jacaré Desconta no céu, lá do horizonte Bola na serra, rola nos montes Descendo pelo ribeirão Da horicana Molhando a caraça Fucai Molhando a caraça Meu nome é Hélio Rodrigues, eu nasci 28 de outubro de 1938 Minha mãe era Corotí de Revém de Brito E meu pai, Eufrado e Rodrigues Canã e tia Lóvergilo Lóvergilo quando apareceu, que ele casou com o Nand Ele construiu aquela série Foi uma conversa danada por causa daquela série Que Lóvergilo, que era o homem rico Que tinha gastado 150 sacos de cimento pra construir uma série Também ele fez, fez o pulo lá embaixo Bateu o pulão, vocês conhecem né Tinha um pulão, era por cangaço Era por cangaço Era por cangaço Nesse tempo era o papo amarelo e a rio Antes da cidade ou depois? Foi antes da cidade, não tinha cidade Na casa de seu lado? É, antes da cidade, não tinha cidade Tinha até água fria E lá embaixo era por cangaço? Papo amarelo? É, papo amarelo na casa da rio Tinha uma espingarda que apanhava um cabo de facão Machucava e jogava dentro Botava um cartucho e dois cartuchos de pó Também já tirava numa casa dela e desmolhia lá todinha E tinha muitos bandidos na régua aqui? Não, a bandida era assim O bandida que tinha era por causa que eles se apoderaram da mata que era do Estado, do Governo né Quer dizer, hoje dizem que é do Governo, antigamente tudo é do Estado Mas é de Deus Foi Deus que criou, Deus que deixou tudo Então, cada um queria ser um maior do que eu vou criar a história de Lampião Lampião começou a brigar, Lampião brigando por causa de terra E virou um cangaço E a mesma coisa era no Novo Canaã, cada um tinha seu direito Agora, como a Canaã, a mesma coisa era no sul Eles demarcavam as terras todas, viu? Ficando pedra, não tinha dinheiro, não tinha nada Era assim A minha mãe aqui, a Jaca Reis de Jaca Do tempo do meu avô, ela que plantou Era a divisa Na rua depois que se apossiou dos direitos aí Fez um bocado de malacutalha desgraçada Então voltou, tirou a cerca, tudo Botou divisa, um canto para o outro Arrancou o piquete Porque ele já fez umas trapassadas do cão aí E o meu avô, ele com o Dr. Jorge se formou Fez um documento falso A mesma coisa fez com o meu pai Aqui nessas terras aqui Outro senhor, que tinha uma parte de terra Que estava no meu nome Era meu pai Meu pai Tinha o nome de senhor, mas o nome dele era Ofrado Rodrigo de Santos Viu? Aí diz, olha É para você assinar aqui Porque o negócio da questão lá De uma parte de terra Que eles tinham comprado Na mão do vejário E o vejário Paiou E vendeu novamente Para o Naú E o Jorge foi testemunho Que viu o negócio Viu? Aí é resultado Que nessa história Que é preciso você assinar Para você saber O Dr. Jorge O Dr. Jorge Mas é que nem eu Só sei assinar, não sei ler Me criou assim também Não é? Se assinar, não sei ler Quer dizer, não sei lá De tudo Porque é assim Não é? Aí é resultado Meu pai chegou e assinou Uma folha em branco Dizem não Nós diziam Mas você passou um bocadinho aqui da linha Você vê que você capricha mais Para não passar a linha Mas o Dr. Jorge Então tá bom E assim O que é que o Dr. Jorge fez? Pegou esse papel em branco Bateu uma procuração E revogava E empanhou a terra Ele já tinha Partilhado Já com a mulher do meu pai Que eu chamava Vardé Uma morena bonita Da porra Aqui O bocado de homem Foi de homem dela E meu pai levando chique Chamava ele a atenção Esse pau menino Por causa da mudança De água fria Para Cana Ah, não tem água fria Porque não é assim Aí é resultado Novo regílio Mas esse pessoal Queria que ia fazer Nova Cana Que nessa baixa De João Rodrigo Com Josué Que era João Vieira De tempo de João Vieira Não aceitaram Como é que passa Porque ele não podia Água fria Ele ia naquele buraquinho Na abril do rio Naquele pé de morro Que era de tempo De Gardino Vieira Que era primo canais Meu pai Esse povo tudo Que era da família Vieira De lá do norte Porque esse povo tudo É descendente daquele lado do norte Todo mundo Aí é doitado O que é que passa Porque ele não cai Não arranjou Tudo Vieira A panela do Vieira Aí foi misturando Nesse mesmo Aí o João Vieira Dizia Agora não tem o que vai fazer Tem que fazer uma cidade Porque Água fria Não tem para onde desenvolver Aí espanhou Foi aduando as terras Uma parte de terra O povo foi fazendo Alguma casinha Tinha um talo Que era o barbeiro Né O cabelo dele E a casa Que é hoje Que está lá É de barro ainda De adubão Ali onde o Riquiel Trabalha É naquele trecho ali É E aí foi Desenvolvendo Depois foi Desenvolvendo Todo dia Para ser o corretor Para Marcar as posses Todas para vender E foi vendendo Aí o povo foi Se alojando 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 E resultaram que não teve mais do que Comprou Outras partezinhas De terra E aí vai Depois teve aquele A parte que era de Noga Né Que era com o Néstor Daniel Não Mas teve um Antes Sim Mas aí Depois Deve comprou E depois passou Para Nova Néstor comprou E por aí Foi o Viverinho Foi o que vendeu Para aumentar Canaã E aumentou Um pouquinho Canaã Tinha pinga Tinha pinga demais O gente A gente bebia pinga Que nem bebia água Era Engenho de pureza O engenho de pureza O velho Bruno Cá dentro O velho Arnob Na estrada de Guaí Eles eram essas três Depois apareceu O Cicílio Balizeiro Botou uma oninaú Comprou uma terra Cá dentro Emburano Emburano Agora Todas as cachaças Eu conhecia E era boa Que era a sepinga Ô rapaz Ô rapaz A gente bebia De gole mesmo Era um copão cheio Assim Eu ia para Renato Quando ficou Para Renato Vieira No talho Celestino Que era o gelente E o velho Passou o nome Do velho Que fazia cachaça E eu comprava Carne na mão De o velho Pedro Aquela carne Que não era De um talho Pacheco Que tem lá Perto de floresta Eu comprava Para poder Deu os quichos Apanhaçada Na boca Deu o forno Comendo cachaça Cachaça quente 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 Gostosa Né Agora Ninguém chumava Nem nada Pois já faz Muito tempo Que chove No ruteado É chuva Das águas É chuva Do céu É chuva Que manda O nosso senhor É chuva Que manda O nosso senhor Desbonta no céu Do horizonte Embola Do horizonte